Vamos lá, vamos fazer o PROC V então. Então, aqui no nome do produto, vamos imaginar todo mundo que você não sabe fazer o PROC V. Nunca fiz o PROC V na minha vida. Então, qual que seria o nome do produto que você colocaria aqui se você não soubesse fazer o PROC V, se você fosse fazer na mão? Esse processo que eu vou te explicar é o processo que você faz exatamente ao fazer a fórmula PROC V. Então, muitas vezes você esquece do PROC V, você se confunde, é só você pensar e parar. Puxa, como é que eu colocaria esse dado aqui se eu não soubesse o PROC V? A mesma etapa que você faz é a etapa da fórmula. Por isso que eu gosto de começar a explicação do PROC V desse jeito. Então, vamos lá. Ó, eu quero colocar o nome do produto aqui. A primeira coisa que eu tenho que pensar é, tá bom, você quer colocar o nome aqui? Quero. Mas de quem que você está falando? Ah, eu estou falando desse cara aqui. Certo? Então, eu vou colocar o nome do produto deste cara aqui. Perfeito? Sabe o que é isso? É a primeira informação que você vai colocar no seu PROC V. É a mesma informação que você faz quando você está fazendo sozinho. Então, tá bom. Então, ó, eu preciso pegar o do produto 3. Beleza. Onde eu vou procurar? Ah, na sua tabela de dimensão, não vai? Então, eu vou olhar aqui. Vou olhar a minha tabelinha. Vou procurar o número 3. Achei. E eu falo, olha, o número 3 é mouse. Aí você volta e escreve mouse, certo? Então, é isso que o PROC V faz exatamente nessa ordem de raciocínio. De quem que você quer a informação, onde você vai buscar, e aí você indica a coluna que você quer buscar. É isso, turma, PROC V. Não tem muito segredo. É isso. Não tem muito segredo. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso.